Esse vídeo conta com o apoio do canal Estremados, com tudo que rola nos streamings. O link tá na descrição, vai lá conhecer. Fase independente de Chaves, fase do programa X-Pirito, com o Seu Madruga, sem o Seu Madruga, com o Jaiminho, sem o Jaiminho, com o Kiko, sem o Kiko. Ai, cala-se, 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 você me deixa... A gente prepara um guia definitivo com todas as fases do seriado e vamos contar um pouco sobre os principais acontecimentos de cada uma delas. Assim você não vai se perder nunca mais, bora? Então, pegue o seu teleguia com todos os programas de TV Lisão e vem com a gente. Antes de mais nada, deixa eu contar por que estamos fazendo esse vídeo. É realmente importante. Boa, velho! Em vários momentos aqui no canal, eu falo que Chaves teve a sua fase independente e tem muitos materiais que a gente nunca viu. Então, a gente já explicou isso em um vídeo. Só que em outro vídeo, explicamos quando cada ator entrou no seriado, quando cada ator saiu, quando começou, de fato, o seriado Chaves, quando ele terminou, e aí, assim, virou uma bagunça. E, principalmente, quem tá chegando agora no canal, fica meio perdido sem entender nada. Digo isso porque, todo dia, alguém comenta que tá mais confuso do que o Seu Madruga e o Chaves dançando no Pacho da Vila. E eu já vou avisando que eu vou falar um monte de datas, mas vai guardando elas pra que a gente consiga montar uma linha do tempo bem legal, beleza? Primeiramente, a gente tem que voltar às origens de Chaves e falar um pouco sobre quando o seriado, de fato, começou. Apesar de ser divulgado em todo canto que o primeiro episódio foi transmitido em 1971, isso é, provavelmente, uma grande calhúnia. Uma calhúnia! Tudo indica que ele nasceu entre março e maio de 72, e, provavelmente, com o episódio Remédio Duro de Engolir. Só que, assim, imagina você lá no México, no começo dos anos 70, querendo assistir Chaves na sua televisão. É, nada demais, né? Sim, mas era diferente, porque Chaves eram apenas esquetes curtinhos e bem pequenos que faziam parte de um programa maior. Vamos pra um exemplo mais prático. Então, imagina um programa tipo A Praça é Nossa. Vários atores passam pelo banco da praça, interpretando seus personagens, e ali eles fazem os seus números, certo? E, aliás, um breve comentário. A risada do Carlos Alberto é algo impagável. É um, é dois, e é três! Agora, imagina essa situação. Um desses personagens da praça começa a ganhar muito destaque. E, ao invés dele aparecer apenas dois, três ou cinco minutos dentro da Praça é Nossa, ele passa a ganhar um programa próprio, com o seu nome e, ali, seus 20, 30 minutos de grade de programação. Entendeu? Sim! Pois foi exatamente isso que aconteceu com Chaves, pois ele era um pedacinho pequenininho do programa X-Espirito, do Bolanhos, que ganhou fama, muito destaque, e aí foi ter o seu próprio programa. E é exatamente por isso que a gente fala que o seriado, a partir de 73, passou a ser um programa independente. Ou seja, ele era independente de um programa maior, como era o programa X-Espirito. Ufa, agora eu acho que tudo faz sentido e sanamos todas as dúvidas. Mas, se você ainda ficar com algum questionamento aí na sua cabeça, manda nos comentários. Tá legal! Então, beleza. Em 73, começa a fase independente do seriado, com produções que estavam sendo gravadas naquele ano, e também com reprises que foram gravadas em 72, de algumas sketches que fizeram parte do programa X-Espirito, por conta de um acidente que o Roberto Gomes Bolanhos teve, que o impediu de gravar por um tempo. Aliás, falamos disso em um outro vídeo recentemente, hein? Link aqui no card. Essa fase durou até a primeira semana de 1980, ou seja, cerca de 7 anos. Quase tudo que foi exibido aqui no Brasil, no SBT, no Multishow, ou então episódios que saíram em DVDs, é exatamente desse período. Tem as suas exceções, como por exemplo, os episódios que foram ao ar dentro do Clube dos Chaves, por exemplo. Mas peraí que eu chego lá, senão eu vou atrapalhar a cronologia. Tudo que você conhece como os grandes clássicos de Chaves, sim, é da década de 70. Então vamos falar um pouco sobre as principais mudanças que aconteceram dentro dessa fase do programa independente. Primeira coisa, os personagens se consolidam, ainda em 73, com Chaves, Chiquinha, Seu Madruga, Kiko, Dona Florinda, Professor Girafales, Bruxa do 71 e Senhor Barriga. Em 74, são criados Pops, Godines e Nhonho. E tudo se mantém dessa forma até 78. E é exatamente daí que saíram centenas de episódios maravilhosos, tudo lindo, perfeito e assim, para a grande maioria dos fãs, é a melhor fase de Chaves. É mesmo? Mas logo no começo de 79, o Kiko já tinha ido morar com a sua madrinha e em abril daquele ano, o Seu Madruga também sai do elenco. Então, para dar uma movimentada nas histórias e sair daquele mesmo cenário de sempre da vila, a partir de julho daquele ano, começam episódios no restaurante da Dona Florinda. E em setembro, Dona Neves e Jaiminho entram no elenco. E é meio maluco, mas na minha memória afetiva, na minha lembrança, eu imaginava ter visto os dois personagens em muitos episódios, mas não foi isso que aconteceu. A gente sempre assistiu episódios que foram gravados num espaço de tempo de aproximadamente sete anos. Mas Dona Neves e Jaiminho participam de apenas três ou quatro meses. E ainda por cima, não são nem todos os episódios dentro desse período que eles aparecem. E sinceramente, eu amo o Jaiminho. Eu acho ele um personagem muito bom, muito engraçado. E é por isso que eu já vou lançar a palavra-chave agora mesmo. Qual é a sua fala ou cena preferida do Jaiminho? Manda nos comentários, porque eu adoro ler a opinião de vocês. E sim, vocês sempre lembram umas coisas que na minha cabeça eu falo Meu Deus, como que eu tinha esquecido disso? Temos muitos momentos maravilhosos. E enquanto você comenta, vamos adiante. E o burro na frente. Então, em 7 de janeiro de 1980, foi ao ar o último episódio dessa fase, que é aquele da lavadora de roletes. Que isso? Ah, esta é uma lavadora de roletes, Chaves. É pra lavar os roletes da Dona Florinda? Exato. Agora chegamos no ponto mais polêmico do vídeo. Bom, polêmico, eu não sei se essa é exatamente a palavra. Mas enfim, logo depois desses 3 ou 4 meses de Dona Neves e Jaiminho, e também logo quando a Dona Florinda não ia precisar lavar mais suas roupas no tanque, Chaves acabou. Certo? Sim. O que acabou foi a fase independente do seriado. Ou seja, ele simplesmente voltou a fazer parte de um programa maior. E novamente, se chamava Programa X-Spirito. E aí você deve estar pensando, ué, mas Programa X-Spirito não era aquele do comecinho da década de 70, quando o Chaves começou? E a resposta é... Não. Claro que tinha suas diferenças, como por exemplo, novas produções, novos esquetes, personagens remodelados, mas sim, o Programa X-Spirito voltou. Pra gente não enrolar muito e acabar desvirtuando do assunto sem querer querendo, se você quiser saber mais sobre outros esquetes, outras produções e outros personagens do Bolanhos, tem vídeo especial sobre isso. O link também tá aqui no card. É um resumo muito legal de várias obras dele e eu tenho certeza que vai despertar sua curiosidade. Agora, aqui entra uma parte que eu acho bem diferentona. Os episódios de Chaves que nós nunca vimos no Brasil. Acredite se quiser, ao longo de todos esses anos, nós assistimos menos da metade do que foi produzido. Sério, não é meio surreal pensar nisso? Completamente! Então, em 80, Chaves continua sendo produzido. Alguns episódios são mais longos, outros são mais curtos, mas ainda assim, é o Chavinho que nós conhecemos dentro da mesma vila, aquela coisa toda. No comecinho da temporada de 80, o Jaiminho faz apenas uma ou outra participação, mas no ano seguinte, adivinha o que acontece? O Seu Madruga volta. Depois de dois anos longe das gravações, o Ramon Valdez se junta a trupe do Chespirito mais uma vez, ainda que tenha sido por pouco tempo. Pois no final daquele mesmo ano, o Seu Madruga sai novamente. Mas daí pra frente, Chaves continua sendo gravado e exibido normalmente, até mesmo porque o Carteiro Preguiçoso também volta. E é aquilo que já falamos em outro vídeo. Ou você tem o Seu Madruga, ou você tem o Jaiminho. Os dois juntos, nunca. A gravação do seriado aconteceu até o ano de 92, sendo que na fase final, as histórias se passam apenas dentro da escolinha do professor Girafales. Inclusive, boa parte desse material veio pro Brasil e foi transmitido na CNT Gazeta e no Clube dos Chaves do SBT. E agora os haters de plantão que amam me corrigir, já devem estar pensando, Renan, você não sabe de nada. Você é muito burro. Você não pesquisou direito. O programa de espírito foi até o ano de 95 e eu odeio Vila dos Chaves. Vocês não são fãs de verdade. Tá, exageri. Só pra fazer um drama pra descontrair. Eu aprendi com o Kiko. Ali está! Ali! Exalando seus últimos miaus! Mas na verdade, se você estiver pensando isso, você tá certo. Porque o programa de espírito, de fato, foi exibido até 95. Mas Chaves, especificamente, só foi até 92. Até mesmo porque os atores já estavam mais velhos, já não tinham mais o mesmo pique, ou então, já não era mais a mesma coisa. Esses motivos e vários outros, levaram o gênio a simplesmente parar de gravar esse seriado que nós tanto amamos. Ah, e agora deixa eu fazer uma coisa bem ao estilo Telecurso 2000. Quem for da minha idade vai lembrar. É hora da revisão. Eu sempre quis fazer isso. Em 72, nasce Chaves dentro do programa Xespirito. Em 73, Chaves ganha o seu próprio programa com o seu próprio horário e começa a se tornar um fenômeno. É exatamente aqui que começa a fase independente do seriado. Em 1980, o programa Xespirito volta a ser exibido e Chaves volta a ser um dos quadros dentro da atração. Em 92, as gravações de Chaves chegam ao fim e em 95, o programa Xespirito sai do ar. Ou seja, se você acha que Chaves acabou nos anos 70 e não existe mais nada além daquilo que você assistiu no SBT por tantos e tantos anos, você está muito enganado. Tem muita coisa legal que é totalmente desconhecida para a maioria do público brasileiro. Mas quem sabe um dia a gente consiga ter acesso a esse material e até mesmo rola uma nova dublagem, né? Inclusive, a fase dos anos 80 e 90 tem muitas coisas interessantes que valem a pena serem comentadas. E é exatamente esse o tema do próximo vídeo do Vila do Chaves. Não perca. Eu não vou perder porque vai ser muito gozado. E se você está se perguntando se a linha do tempo de Chapolin é igual a de Chaves, a resposta é... não igual, mas bem parecida. Então, se você quer ver um vídeo como esse, mas a respeito do polegar vermelho, manda nos comentários. E é claro, não esqueça também de deixar o seu like porque cada joinha faz muita diferença pra gente seguir com o nosso trabalho. Também se inscreva no canal porque é de graça, a gente ganha, você ganha, é bom pra todo mundo. Não tem desculpa. E se você tem sugestões de vídeos, manda nos comentários ou então nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui do lado. Nosso Instagram e nosso Twitter sempre ficam aqui no cantinho e também na descrição do vídeo. Isso não é desculpa pra parar de assistir o Vila do Chaves, hein? Pode clicar em qualquer um desses dois vídeos aqui porque eu garanto que são bem legais e você vai querer maratonar o nosso canal. Mas aí prepara um tempinho porque tem bastante coisa. Então é isso, galera. A gente se vê na semana que vem nessa mesma hora e nesse mesmo canal.